Salve, salve, rapaziada! Beleza com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar atualizando vocês sobre as metas financeiras que o São Paulo almeja bater ainda para esse ano. Vamos falar também sobre prejuízos à vista no caixa do clube. Vamos falar das especulações do mercado. Vamos estar também falando sobre Caleri, falar um pouquinho também sobre o Orejuela e muito mais. Então se liga agora porque esse é o canal Futebol SPFC e você é muito bem-vindo a este canal. Então desde já eu peço que você se inscreva no canal agora, que você também ative o sininho para não perder nada aí na tela do seu celular. E também que você deixe aquele like da hora para ajudar o canal a fortalecer, beleza galera? Ah, também me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela agora também. Me siga lá que me ajuda bastante. Também tem uma página no Facebook. Vou deixar aqui o endereço e também vão estar aí os links na descrição do vídeo. Então agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Salve o tricolor paulista! É galera, e o Caleri já se integrou ao elenco, já trabalhou com o grupo na Barra Fundalino CT em preparação para o prosseguimento da temporada. E com certeza ele vai ajudar muito o São Paulo nessa continuidade de temporada. E ele disse a seguinte frase, abre aspas. Esse é o lugar onde mais fui feliz e onde também fui mais querido. Então está aí a frase do Caleri, que ele está aí muito feliz. Ele chegou aí com bastante vontade de trabalhar, com bastante vontade de jogar bola. A torcida realmente gosta muito dele, a torcida ama ele. E ele tem uma grande identificação com o clube. E tudo isso ajuda muito aí, então que o Caleri se dê muito bem nessa volta ao tricolor. É galera, e prejuízos aí à vista no caixa do São Paulo. Vocês não vão acreditar na notícia que eu vou passar para vocês aqui agora. Tudo aí graças à péssima gestão de Leco, Raí, Pássaro e companhia. A gestão passada, uma gestão desastrosa, onde quase que levaram o clube à falência. Eles contrataram mal, contrataram caro, contrataram jogadores ruins, jogadores que não renderam. E agora as buchas estão ficando todas para a gestão atual resolver. Assinaram contratos horrorosos e cheios de armadilhas para o São Paulo. Dentre muitos atletas aí que o São Paulo contratou e não deu certo e emprestou, ou seja, contratou e deu para outro. Podemos citar aqui casos como o Tietchan, Trelles, dentre tantos outros. E vocês não vão acreditar, mas esses caras assinaram contratos aí absurdos. Contratos que realmente são contra a instituição São Paulo Futebol Clube. Os contratos tinham previstas cláusulas inacreditáveis, inconcebíveis. Os contratos de Pablo e Trelles, por exemplo, tem cláusulas que dizem que se o clube não vender os atletas até o final do ano, o São Paulo terá que pagar uma multa para os grupos de empresários desses atletas. É um caso semelhante ali ao caso do Dedé no Cruzeiro, onde fizeram ali um contrato horroroso, mal feito, que previa uma multa aí de 330 milhões. E o Cruzeiro agora é obrigado a pagar essa multa absurda ali aos empresários que invertiram na contratação do Dedé para o Cruzeiro. Raí e Pássaro assinaram esse tipo de contrato com São Paulo também. Ainda bem que os valores são menores, mas mesmo assim são absurdos. Porque, por exemplo, o contrato do Trelles, que ainda está em vigor com São Paulo, ele está emprestado, não sei nem para que raio ele está, prevê uma multa de 2 milhões de reais, caso ele não seja negociado até o fim do ano. Então, São Paulo terá que pagar uma multa de 2 milhões de reais aos seus empresários. Já no caso do craque, do magnânimo, do matador Pablo, a multa é ainda pior. É cerca de 1 milhão de euros. A multa do Pablo é cerca de 1 milhão de euros, ou aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Então, no final das contas, o Pablo pode custar ao São Paulo mais ou menos quase 40 milhões de reais. Então, é um absurdo o clube gastar esse tanto de dinheiro com um cara que não rendeu absolutamente nada no clube. Então, fica aí esse registro. Contratos absurdos. E tomara que essa gestão atual não repita os mesmos erros fazendo esses contratos assassinos ao clube. Galera, e em relação ao Orejuela, o Carlos Belmonte, ele fez declarações aí de que ele está desapontado com o futebol apresentado pelo Orejuela. O atleta foi aí contratado para a lateral direita do clube, mas até agora não rendeu nada. Ele não tem correspondido àquilo que a diretoria, àquilo que a comissão técnica esperava. E ele tem sido aí cobrado bastante por isso. Mas aí, né, fica essa questão. O Orejuela não tem rendido o suficiente, o esperado, e tem ficado muitas vezes até fora das relações dos jogos. Ele não tem nem sido relacionado para os jogos. Então, fica aí essa questão. Tomara que ele recupere o seu futebol, porque é para isso que o São Paulo o contratou, para jogar e jogar bem. Galera, e em relação às metas financeiras, a diretoria traçou aí para essa temporada uma meta de 176 milhões em vendas de atletas. E até o presente momento, essa meta está em 100 milhões, muito por causa da venda do Brenner para lá o futebol dos Estados Unidos. E o São Paulo tem aí a bater ainda esse restante de 76 milhões de reais. E o clube busca desesperadamente por vender pelo menos dois atletas. Mas, como o Belmonte já disse, essa janela foi muito fraca, muito ruim. É muito pouca procura por atletas, até devido aí a crise que o mundo tem vivido decorrente da pandemia da Covid-19. E o São Paulo busca aí muito. achar propostas para atletas até o final de ano, para que eles sejam aí transferidos na janela de dezembro e janeiro. Então, o São Paulo aí busca, com a ajuda de um empresário muito influente, propostas para atletas como o Luan. O São Paulo deseja muito vender o Luan e o Igor Gomes. O valor do Luan está aí estimado em aproximadamente 65 milhões de reais. E já teve até especulações de que o Porto tem interesse pelo atleta. Mas, como a janela se fechou, não houve uma apresentação de uma proposta efetiva ao clube. Mas, o São Paulo espera muito que essa proposta realmente venha, porque o clube deseja muito vender o Luan e o Igor Gomes, para que a sua meta de venda de atletas seja batida e o time e o clube feche o seu caixa no azul. Rapaziada, sobre especulações aí no mercado, apesar da janela estar fechada, para os atletas que estão livres no mercado, que não tem vínculo com clubes nenhum, essa janela fechada não impede que o atleta seja adquirido por um novo clube. E temos aí vários atletas livres no mercado, como o Davi Luiz, o goleiro Sérgio Romero, temos também aí o Pastore. E alguns nomes foram aí ventilados como sondagens do São Paulo para o resto da temporada. E tivemos aí falado muito, durante esses dois últimos dias, o nome do Javier Pastore, que é ali um atleta argentino de 32 anos, que recidiu seu contrato com a Roma da Itália. E o Belmonte negou que haja um interesse do São Paulo devido à realidade financeira do Pastore não bater com a realidade financeira do São Paulo. O Pastore ali na Itália ganhava cerca de R$ 2.300.000 por mês, então já é algo totalmente descartado pelo São Paulo. Então o Pastore não faz parte dos planos do clube. Outro nome aí que foi citado foi o do meia argentino Tomás Martínez, que atualmente joga aí no Defensa e Rortícia da Argentina. E esse nome sim foi um nome sugerido pelo Hernan Crespo, que é o treinador do São Paulo. Por quê? Porque o Hernan Crespo já treinou lá o atleta lá no Defensa e Rortícia. Porque todos nós sabemos que o Hernan Crespo, antes de vir treinar o São Paulo, ele treinava lá o clube argentino. Então esse nome aí foi pedido por ele, porque ele conhece o atleta. O atleta tem 26 anos e vamos ver aí se essa negociação se desenvolve, ela deslancha aí para a próxima temporada. Então esse nome sim é um apelido do Hernan Crespo. Tivemos também aí ventilado o nome do goleiro Diego Alves, que atualmente joga no Flamengo. Por quê? Porque o Diego Alves está aí em fim de contrato com o Flamengo. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E até agora o Flamengo não procurou o atleta para negociar uma possível renovação de contrato. Então o nome do Diego Alves foi deventilado aí para atuar no São Paulo. O Diego Alves lá no Flamengo ganha um salário aí mensal de 500 mil reais por mês. Até menos do que o Thiago Volpi ganha hoje no São Paulo. Que é um salário de 700 mil reais mensais. Outro nome especulado no São Paulo foi o do goleiro Franco Armani, que atua atualmente aí no River Plate da Argentina. Galera, mas eu creio, esse nome eu creio já descartado aí de cara, primeiramente pela idade do Armani. E outra, o São Paulo já está com aquele problema de excesso de estrangeiros no alenco que precisa resolver. Já sabemos que alguns nomes vão aí no final da temporada da linha do São Paulo. Por exemplo, com o Galeano, o Rojas e talvez até o Martim Benítez. Eu não queria que o Benítez fosse negociado. Eu, se fosse um diretor do São Paulo, eu tentaria prorrogar o empréstimo do Benítez. Porque, para dar aí mais um tempinho para o Benítez desenvolver sua forma física, tentar aprimorar a parte física, para ver se ele consegue aí pegar ritmo de jogo. porque não dá para o São Paulo investir 18 milhões de reais no Benítez, porque ele joga muito pouco. Não por sua capacidade técnica, porque sabemos que é um jogador muito capacitado, mas pela sua parte física que não tem ajudado ali o atleta argentino. Então, é uma pena. Mas, tudo indica que o Benítez não continuará no São Paulo. É tanto que o Crespo aí sugeriu o nome do meia argentino aí, que eu citei agora há pouco, que é o Tomás Martínez, do Defensa e Rortícia, da Argentina. Galera, então essas foram as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma opinião aí a deixar, deixe nos comentários qual jogador você queria que chegasse ao São Paulo. Se você acha que alguém deve sair de imediato, você também deixa no comentário. Algum goleiro que você gostaria que atuasse no gol do São Paulo aí para substituir o Volpi, você deixa aí também. E é isso aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha para me ajudar e vamos São Paulo e até a próxima.